Oi, gente! Hoje eu tô aqui com o Trio Yeah! E aí! E a gente vai gravar a nova música deles, chamada Te Largo Não. É isso aí, é a música que encerra o nosso EP acústico e a gente curtou a Sophie, ela curtou a gente. E a música ficou show! É isso aí! E assistam o vídeo e não esqueçam de deixar o seu like. Se quiser se inscrever no nosso canal também pra não perder o lançamento da música, tá aqui embaixo. É isso aí, vamos lá! Nóis! As vezes até penso nós dois por um momento sentado curtindo o tempo E aquele vento bater no teu cabelo e já vira aquele cheiro que é do teu perfume que eu ainda vou sentir Mas só me resta imaginar enquanto você não me notar Pra que eu possa te dizer tudo o que eu sinto e o que falta em você Sobrando beleza e qualidade, mas faltando um amor de verdade É, me muda até de cidade porque Se eu te pego eu não te largo não Se eu te pego eu não te largo não Se eu te pego eu não te largo não Se eu te pego eu não te largo não Ei! Se rola um clima eu mergulho na sua piscina de amor Mas se não for agora eu espero algum outro Momento Que vem com o tempo É, desde os quinze nós dois juntos no tempo de escola Você é a primeira da turma e eu só ia jogar bola Simpatia e inteligência é bem maior do que beleza Hoje até senta na roda e acompanha na cerveja O que eu posso querer mais O que você reparou no bem que você me faz Então vem aqui, se encaixa no meu braço Já sabe o que eu faço Se eu te pego eu não te largo não Se eu te pego eu não te largo não Se eu te pego eu não te largo não Às vezes até penso nós dois por um momento sentado curtindo um tempo E aquele vento bater no teu cabelo e já vira aquele cheiro que é do teu perfume que eu ainda vou sentir